Galera, eu vou ser agora o impostor, veja só que jogada que eu vou fazer, ó Ai papai, ai papai, ai papai, ai papai, ai papai, ai papai Eu tô pouca, já vou passar o de minha Eu tô pouca, já vou passar o de minha Não tô nem aí, não tô nem aí Tá falando isso, né, só vou passar o de minha Tá, tá live Tá, tá live Fazendo as minhas peripécias Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fazendo as minhas peripécias Ai, 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 fazendo as minhas peripécias Cara, lindinho o Gaulês e a Poca, eu acho que não são Isso, lógico que não Uh, fala dele Você veio de onde, quando você passou por cima ali, que me encontrou na cafeteria? Velho, eu vim da Cons ali Da Cons? Da Cons, eu fui pra DM ali, a Nazinha tava por ali Não, quando você passou por mim na cafeteria, que eu tava vindo das armas ali Tá, então, eu tava away, toma É verdade, eu tinha acabado de sair, eu achei que ia demorar um pouquinho Tá, o último que você achou Essa garrafa O corpo do BT, eu não sei onde tá O corpo do Linha tá na... Na porta do reator ali Entre reator e câmera Tá, o NAC saiu pra direita Pelo menos eu o vi ali na navegação O NAC e BT saíram pra... É verdade, o BT, a última vez que eu vi o BT, ele tava pra direita Ele tinha ido pra direita Cara, mas ele não tá morto nem na navegação, nem no Shields e nem na comunicação Porque eu acabei de passar a fazer esse trajeto e não tinha corpo ali não Eu sei onde ele tá Aonde? Quando eu fui reportar pro Charo ali Ele tá no O2 O2 de cima? Aham É quem chegou... Cara, olha só, eu tava fazendo arma, passou o BT primeiro, depois passou o NAC Ah, vou tentar alguma coisa Ué, não, deixa eu me divertir, pô Eu tô curtindo a minha vibe de assassino Eu tô curtindo, galera Ah, eu tô curtindo Ah, mas peraí então, Toma Eu tô curtindo a minha vibe de assassino Então se ele tá morto ali, foi alguém que passou junto com ele no começo do round O NAC, tipo assim, na porta do tecido Tipo assim, não conseguiu fazer outras tasks Ele tá morto na primeira task que ele foi fazer então Então... É NAC, velho E aí, NAC? Não, eu não fui no começo Eu fiquei um pouquinho away Foi no começo Eu tô achando que é o Toma, porque ele tá me agudando Ah, foi no começo E eu posso até falar quem tava away O Gal, a Nazinha e o velho Vamp Sim, a gente ficou away real Tavam away no começo e eu fiquei lá também Eu, então... E como que eu sei que eles ficaram away, Toma, se eu fui no começo? E daí, mano, o BT passou Dois segundos depois de você passou Matei os dois Exatamente isso O BT passou Dois segundos depois de você passou Se desse pra quicar mais um Aí era a Profit Se desse pra quicar mais um Era a Profit Não, mas é, você pode ter saído dele Ué Mano, eu tô confiando no Toma aí, Gal Só que, mano, os impostores foram muito ligeiros Eu não sei se você me viu ali, Gal Eu fiz, mano Eu tô ligado Eu fiz o Toma, não fala nada Eu tô ligado Não fala nada Não fala nada Não, eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado Eu sei Eu tô ligado Eu escapei, velho Eu captei, eu captei Apocão, eu captei Olha lá Olha lá Arrancamos o 3 da nave, galera Primo, a Ná Não sabe Gente, eu não captei Eu tava comendo pipoca A Ná não sabe Ué Ih, galera Acho que vai cair meu jogo O quê? Por quê? Ficou tudo preto Pô, aí é complicado A hora que eu saio de impostor O meu coisa buga Aí é complicado, né? Pô, aí é complicado Música Pô, aí é complicado Pô, aí é complicado Pô, aí é complicado Música Ah, aí tu me fode, velho O que foi? O corpo tá dentro da elétrica E você acabou de vir dali, né, mano? Não, vindo da elétrica não, tô vindo de cima, pô O corpo tá na câmera e você acabou de vir dali Ah, mano, eu passei Então é eu e o Tomahawk? Será que é eu e o Tomahawk, então, galera? É eu e o Tomahawk, então, né? Real, mano Mano, não vi, velho Calma aí Posso acabar rodando, mas não vi mesmo, velho O Apoca tá lá aí É só eu? Mano, é o seguinte, o Guardi tá morto Ele falou que entendeu o rolê Eu fiz um meta novo, que é um meta chamado Metro Eletropaulo E eu colo lá na luz e fico esperando o cara fazer a luz de começo E eu já faço em um segundo depois Só que os impostores, acho que não sabem sabotar a luz, velho Eu tô parado na luz o jogo inteiro Aí chegou uma hora que eu falei, não dá, mas vou ficar parado aqui Aí eu subi e fiz o bagulhinho lá, os dois em cima ali perto do duto, velho A NAC caiu Eu tô no Tomahawk de novo, velho É duro, viu? Não, não, não Confiando em você de novo, velho Confiando em você de novo, perdão É, cara É, tipo assim É muito difícil eu não acusar o velho Vamp, cara Porque ele acabou de passar por mim Não, imagino, velho Mas eu já matei tudo isso aqui, galera? Ah, o NAC foi quicado, é E, tipo assim, eu achei até estranha essa movimentação Eu cheguei ali em cima e tem o corpo Eu vou no velho Vamp, velho Não fui eu, guys Confia, mano Parece que eu não vi o corpo E eu tava indo pra minha última tese com a miniatura ali Por isso que eu esbarrei no Tomah mesmo Ficou estranho, velho Eu não é, porra O que eu faço? Eu vou esquipar com o filme Ah, eu tô travada, guys É isso Ah, é, a Nazinha tava travada ali no meio Aham Você já saiu do jogo, Ná? Não, ainda não É melhor eu sair, senão eu não vou conseguir fazer Ah, isso Ah, infelizmente é uma meia Quando sai a minha vez, depois de 5 mil anos O meu parceiro, o meu parceiro cai Termina aqui Saiu? Saiu É só matar mais um, não é não Não é não, tem que matar mais dois Ah, mas senão ia demorar o jogo Ia demorar e ela não ia conseguir matar junto comigo Não ia adiantar nada Ia ficar parada ali Não ia dar pra acusar ela Ah, se ela fica no jogo e eu mato mais um Ah, é mesmo Nossa Eu sou uma mula Eu entendi Se ela fica no jogo e eu mato Eu entendi o que vocês falaram, galera Eu entendi Ia ter dois Duas corzinhas vermelhas Aí era só matar mais um, né E eu pedi pra ela sair bem agora Eu sou muito burro, né Olha a porca aqui Galera Ô, a porca Tá me ouvindo? Fala, meu filho Tô Sobrou pra mim Eu sei que sobrou pra mim Não, não, não Eu sei que não sou eu Vou ter que escolher um dos dois pra votar Não, pior que não Pior que não Vota cada um em um e GG, velho Ô, a porca E me convence Você viu na elétrica? Vi Eu passei agora Você tava no motor de baixo, não tava? E isso, eu vi você Eu achei o corpio ali em cima A porca Se não foi eu e você Quer dizer Se não foi você também, né Não, Lidio Eu acho que não foi você, a porca Eu acho que, mano Você e o bolso Eu tenho certeza que não foi eu, óbvio Porque não tá aqui, né Não sei se não Mano Alguns dos dois tem que me convencer E eu tô acreditando em todo mundo, velho Eu acreditei no Toma O Toma, uma das duas, ele errou Mas eu acreditei nele A porca E eu também vou acreditar em você, velho Nindinho, onde você tava? Eu tava na elétrica junto com a poca Aí eu passei Mas você viu, você viu da onde? Eu passei pelo motor de baixo Motor de baixo? É, aí eu passei pelo motor de baixo E o motor do... Eu não sei quem que era Tava lá no motor lá em cima Ah, velho Eu não sei Eu não sei quem é Um dos seis dois, velho Mano, mas você viu da onde, Nindinho? Antes do motor de baixo? Eu vim da elétrica Não, aí você tá na elétrica de novo? Não, eu vim... Mas você fala desde o começo do mapa? Aí eu não lembro Não, é que eu fui pra esquerda lá com o Toma, tá ligado? Fui pra esquerda com o Toma Aí saí fora dele Tava descendo agora pela elétrica Agora não Faz um tempo que eu dei lá Vai dar certo, calma Ele foi chegar agora pela elétrica Tá, Lindinho, só pra você ver que não tem como eu estar lá onde estava Então eu vi o Boltz primeiro antes de ver você Por isso que eu garanto pra você que, velho Você tem que decidir que não sou eu Vai ficar na minha mão essa decisão Até o Volcão já desencanou Eu acho que o... O Volcão tá muito hype, velho Tá muito hype, velho Agora ele veio do tipo Pode ser uma pouca, velho Ele comprou todas o Toma Botou todo mundo pra mal Sabe o que é duro, Botalha? Eu admiti, Lindinho Eu admiti Ô, Botalha, sabe o que é duro? Eu tava na elétrica com a Poco o tempo todo Não o tempo todo Mas uma parte ali E agora eu passei Ele tava no motor embaixo Só se ele passou o cara e foi lá pra elétrica Lindinho Não tenho mais o que eu te falar, Lindinho Você vai mirar meme, velho É uma Poco é 100% O cara acabou de falar Meu, e agora? Ô, o velho Vamp acabou de vazar o microfone Quem que eu vou, galera? Eu vou meter no louco Eu vou meter no louco Galera, ó Eu vou no Botalha Eu vou no Botalha Ai, eu achei brincado Ai, ganhei, galera Eu ganhei Eu ganhei Fala dele, Brasil Galera, joguei sozinho Galera, joguei sozinho Joguei sozinho Matei todo mundo Fala dele Não aparecia que eu era impostora Vocês mamaram O V9 O V9 O V9 O V9 Caralha E aí você fez certinho Você me matou Você fez certinho Cara, pra mim não aparecia que eu era impostora Lindinho Eu tava fazendo test Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Porque você ia causar alguma confusão Em algum momento Apocal, você errou tudo, hein Apocal Não, eu só fui no Toma, velho Peço desculpas Mas o velho Vamp depois falou Olha o Bontalha Marotão E aí Eu vou ver o Bontalha